Pra te ilustrar, quem é o melhor treinador de atividade no Brasil? Abel, 13%, Dorival, 27%, Diniz, 24% e Voivoda, 36%. Galera, ainda tem uma certa resistência com o Diniz, né? Quanto tá o Voivoda? 40 e... não, 36%. Tá ganhando? É, ué, tá certo. Não tá certo, não. Não tá certo, não. Pra mim, não. Eu acho que ele já tem muito... Claro, botou o Fortaleza na final da Sul-Americana, sei lá o quê. Mas o Fortaleza também não é nada de absurdo. É um trabalho correto. Não, porque Sul-Americana é segundo escalão, Juca. É segundo escalão. É claro, mas olha o Fortaleza, as condições de Fortaleza. Não, é claro, é legal. Mas olha o Fortaleza no brasileiro também. Tá uma maravilha, né? Não, ele é um bom técnico, tá muito tempo lá, resolveu ficar por lá. Tem que ser respeitado. Mas não é um futebol que encante. O Fluminense já teve partidas horrorosas do Fluminense também. Mas eu tô julgando pelo momento que nós estamos vivendo. A maneira que se classificou o time dele pra final. Essa enquete... Aliás, eu tô detestando a enquete agora. Eu não meti o palmo, eu tô metendo o palmo. Isso, agora... Que aponta o seguinte. Primeiro, um protecionismo em relação ao técnico do Fortaleza. Sabe por quê? E depois do Dorival. Eles estão fora do fogo. Do confronto. Esse confronto aí pra mim tá se dando entre o Abel e o Diniz. Mas a enquete conduz a pessoa a votar no primo pobre, vamos dizer assim. No primo pobre. Ou então naquele que tem um comportamento classe média meio gelado. Sabe? Que tira fora os caras que são mais contentes. Mais brigões. Mais exterais. Mais expostos. Entendeu? Que no caso é o Abel e o Diniz. Porque o Diniz também não é frota e cheira em coletiva, não. E em coletiva ele é meio... Vocês já falaram isso. Ele é meio Abel nas coletivas. Então vamos em frente. E como é o nome do seu parceiro na enquete? Rodrigo Calone. Calone vai te notar um negócio. Ele deve ter desistido. Pois é. Amigos e amigas torcedores e torcedoras do Fortaleza. Em vídeo. Né? O Trajano. Faz uma série de... De críticas aí ao Fortaleza, né? Faz uma série de... Objeções à qualidade do trabalho do Voivodan. Tenta, na minha opinião, ridicularizar o Fortaleza completamente. E aí é... Eu confesso pra vocês que eu tô completamente chocado em relação... A esse tipo de coisa. É assim... Quando a gente menos espera... Isto volta a aparecer, né? E essa é a prova máxima, né? De que... Não querem aceitar o Fortaleza. Não querem aceitar o Fortaleza como... Uma equipe... Né? Grande... Com possibilidade de conquista num cenário nacional. Quando foi que vocês ouviram, por exemplo... O Trajano falar alguma coisa sobre o Fortaleza? Nunca. Eu, pelo menos, nunca ouvi. Por que que tá falando agora? Porque o Fortaleza tá... Muito próximo de conquistar um título importante. Muito próximo. É espontoso, gente. É uma calamidade. É uma violência. É a materialização do discurso colonialista. Total. O mais profundo. O mais abijeto. O mais vagabundo. O mais cretino. Né? O mais corodelista. É muito triste, inclusive, ver... Se deparar com um profissional, né? Que já foi relevante para o contexto do esporte aqui no Brasil. E hoje é essa... Essa peça decorativa. Esse senhor aí, completamente decadente em tudo que ele fala, a maneira como ele fala, a maneira como ele brinca, a maneira como ele questiona até mesmo no final a questão da enquete. Tudo é passível, de riso, de nojo. E de nojo também. Fortaleza não é nada. Não é nada de absurdo. Não é nada de absurdo, Fortaleza. É absurdo, sim senhor. Fortaleza é absurdo, sim senhor. O que está fazendo o Fortaleza, um clubinho de merda lá do Rio de Janeiro, qualquer, talvez não consiga fazer. Do lugar em que tudo pode ser muito mais fácil. Mesmo um clube médio, pequeno ali, pode ter uma vida muito mais fácil. Se tiver, por exemplo, dirigentes, esses clubes tiverem dirigentes honestos, como são dirigentes do Fortaleza. Um clubinho de merda aí, mediano aí também, daqui de São Paulo, um clubinho aí de merda mediano aí, o pequeno do Rio Grande do Sul, de Minas Gerais. Esses clubes têm muito mais condição de fazer um trabalho com frutos importantes do que o Fortaleza, porque tudo é mais complicado para o Fortaleza. Na raiz de tudo isso aí, temos o Nordeste explorado, violentado historicamente. E o Nordeste, do qual a gente não espera nenhum tipo de reação. Nunca pode ter nenhuma reação. Nunca pode ter vitória. Não importa todos os séculos de violência contra o Nordeste. Basta uma vez apenas que o Nordeste consegue uma reação e consegue algum tipo de conquista, para que isso volte a incomodar essas pessoas. O papel do Nordeste, na verdade, é sempre o papel do colonizado. Que nunca pode ter direito a nada, absolutamente a nada, inclusive algum tipo de felicidade, algum tipo de alegria, algum tipo de satisfação. O Fortaleza é hoje, em muitos aspectos, algo que materializa esse Nordeste colonizado e que está reagindo. Só que aí as elites não querem aceitar. Essa reação, essa fala preconceituosa, até mesmo xenófoba, de certa maneira, né? É uma fala de quem não quer aceitar que um clube nordestino possa também ter direito à felicidade. Possa também fazer parte daqueles que conquistam títulos aqui no Brasil. É lamentável, é uma questão assim... O próprio Wall deveria ter tomado uma atitude em relação a isso, né? A sul-americana não é importante. Quando foi que esse senhor falou alguma coisa? Quando o São Paulo estava na final. Todo mundo aqui celebrando a possibilidade da conquista do São Paulo da Copa Sul-Americana na temporada passada. Né? Aí ninguém apareceu na TV para falar que o São Paulo, que a sul-americana não era nada. Todo mundo sabe que a Libertadores, na verdade, é muito mais importante que a Copa Sul-Americana. Todo mundo sabe disso. Mas para o São Paulo seria um título absurdo, colossal no momento que vive o São Paulo. Que dirá para o Fortaleza? E aí não tem entendimento do que é um clube do Nordeste. Não tem entendimento do que é o crescimento do Fortaleza. Não tem entendimento do que é a dificuldade do Fortaleza para chegar a uma conquista como essa. Não tem entendimento de nada. Não consegue entender qual é o projeto do Fortaleza. Não quer entender qual é o projeto do Fortaleza. Quer distância do projeto do Fortaleza. E não consegue ver mérito nenhum. Não é grandeza nenhuma nessa conquista do Fortaleza. Porque, volta a dizer para vocês aqui, já falei várias vezes, e volta a repetir. Para mim, mesmo que não ganhe o título, já há uma grande conquista. E eles não querem aceitar isso. Tanto já há uma grande conquista, como já não estão aceitando essa fala preconceituosa. É a fala de quem já não está aceitando essa conquista do Fortaleza. Estamos julgando o momento, ele fala no vídeo. Estamos julgando o momento. E aí ele fala, por exemplo, ele fala do Abel. Que neste momento o Abel merece muito mais ser celebrado. O Abel, torcedor do Palmeiras, não aguenta mais o Abel, gente. Um grande técnico da história do Palmeiras, que neste momento, precisamente neste momento, se a gente for julgar o momento, é um dos técnicos com péssimo trabalho no futebol brasileiro. Poucos estão aguentando ele hoje no Palmeiras, se a gente for, evidentemente, julgar este momento. Se a gente for julgar este momento, a gente precisa ver o que o Fortaleza fez. O Fortaleza eliminou um gigante de futebol brasileiro para chegar à etapa de final da Copa Sul-Americana. Como não julgar este momento e não valorizar este momento? Só não valoriza realmente quem não quer. Quem não quer aceitar que o Nordeste também possa ter felicidade. Que o Clube Nordestino possa ter também conquistas, grandezas e entregar felicidade e alegria para os seus torcedores. E torcedoras também. Não é isso? Essa questão, por exemplo, de que há um protecionismo, gente. Pelo amor de Deus. Até onde vai a indelicadeza de um ser... O protecionismo ao técnico do Fortaleza. Que, na verdade, é uma metáfora, é uma metonima aí, no caso, de protecionismo total ao Fortaleza. Quando foi? Quando é que o time do Nordeste é protegido, gente? Quando? É o contrário. Agora, ele quer, na verdade, é como se vai se invertindo as coisas, né? Ele está invertindo. Para ele, o Fortaleza é o poderoso, no caso aí, né? O poderoso, que merece e tal, enfim, que não pode ter esse prestígio todo, não pode ter essa proteção toda, né? E tudo mais e tal. Quem sempre teve proteção e quem sempre continua a ter e vai ter são os clubes aqui do Sudeste. Né? Então, quando o Fortaleza rompe com isso daí, consegue um pouco de felicidade aí, então ele está sendo protegido, é isso? Porque essa fala é uma fala que desmerece o projeto do Fortaleza. Segundo essa fala, o Fortaleza está conseguindo se dar bem de alguma maneira, né? Embora não haja esse reconhecimento, mas há um sentimento de que isso acontece, evidentemente. Só que o preconceito não deixa isso aí aparecer, né? Então, na verdade, essa abordagem de que o Fortaleza tem proteção, que o técnico Voivra tem protegido, isso desmerece o projeto do Fortaleza, isso desmerece o trabalho do Voivra, a qualidade do trabalho do Voivra. Isso é imperdoável, gente. Imperdoável de um ex, né? De um ex jornalista, né? Um ex jornalista em atividade, e ele mostra mais uma vez que ele é um ex jornalista em atividade, mas um jornalista que já foi importante para o contexto do esporte no Brasil. Né? É muito triste um negócio desse. Primo pobre, sabe? Ah, uma enquete que está protegendo o primo pobre. Se há alguma enquete aqui no Brasil, se há alguma situação, alguma elogio, tudo isso é merecido ao Fortaleza. Por isso é merecido. Ele vai ao absurdo de questionar a enquete, a qualidade de quem fez a enquete, só porque essa enquete mostra o técnico Fortaleza num momento melhor do que outros técnicos que trabalham aqui no Brasil. Que situação complicada. Agora vamos lá, né? As elites de novo, né, gente? A elite carioca, né? Porque esse senhor pertence à elite carioca. Esse senhor que, por um milagre, está vivo, né? Sabemos do que eu estou falando, né, Trajano? Sabemos, né? Parabéns aí por ter conseguido, apesar de tudo. Né? Você me lembra muito um conto bem interessante de um escritor francês chamado Sartre, chamado A Infância de um Chefe. É isso mesmo. Né? É claro que tem acontecimentos ali, neste conto aí da infância do chefe do garoto, quando é criança, jovem, adolescente e tal, que eu não sei necessariamente o que se aplica a você. Não sei. Vai saber. Eu não sei. Né? Agora, o mais interessante ali é ver o que um, né, um filho da nobreza, das elites, né, tem o direito a fazer, tem o direito a ser idiota, a ser não sei o quê, a fazer o que quer, né, a, enfim, faz o que quer com a vida, né, cheira toda se precisar, né, fuma toda se precisar também, né, enche a cara se precisar, faz o que quiser, pode se vagabundear à vontade, né, porque no fim das contas está assegurado pra ele, né, um posto ali, né, de domínio na sociedade. Não é isso? Porque este é o caminho, na verdade, de alguns pequenos chefes da elite, né, alguns adolescentes, né, chefes da elite, que tem o direito de fazer tudo, tudo, meus amigos e meus amigas, vocês que torcem pro Fortaleza, tudo que vocês não imaginam, alguns têm o direito de fazer, e depois acabam tendo, né, uma posição de domínio, aqui na sociedade brasileira, né. Então, na verdade, né, o autor dessas falas aí me lembra muito a personagem desse conto do Sartre, né, porque nós sabemos, Trajano, nós sabemos muita coisa, nós sabemos, por exemplo, ainda bem pra você, pra sua família e tal, que é um verdadeiro milagre o fato de você estar vivo agora, né, ok? Então, respeita mais o Fortaleza, meu irmão, respeita mais, respeita mais o futebol brasileiro, isso que você fez foi uma indecência, uma grande indecência, com um dos maiores clubes do futebol brasileiro, respeita a paixão do torcedor, quando você humilha o Fortaleza desse jeito, você tá humilhando, né, as emoções que estão ali dentro do torcedor, tá humilhando o orgulho, que tá saindo da alma desse torcedor, que tava lá, encurralada, encurralado, um orgulho encurralado, aprisionado, não somente pela própria dificuldade do Fortaleza, mas por muitas outras coisas também, que são colocadas, né, de forma violenta sobre o Nordeste no geral, sobre a sua política, o seu povo, a sua história, a sua cultura, né, e claramente o seu futebol também, né, então sua fala vai contra tudo isso, sua fala vai contra esse orgulho, né, que é uma espécie de reação a todo o sofrimento que houve, a toda humilhação que houve historicamente, então quando esse orgulho brota, aparece, vem você jogando pedras, em cima desse orgulho das pessoas, respeita o Fortaleza, meu irmão, respeitar o Fortaleza nesse momento, é respeitar o futebol brasileiro, é respeitar a dignidade no futebol brasileiro, é respeitar a própria história do futebol brasileiro, e do próprio Brasil, então respeita o Fortaleza, limpa sua boca, pra falar desse grande clube do futebol brasileiro, é isso. e aí e aí